O Nesp Notícias continua a série de entrevistas fazendo um balanço da administração municipal neste ano. Hoje vamos conversar com a titular da SEBS, a secretária municipal do Bem-Estar Social. Recebemos a Darlene Têndulo. Darlene, muito obrigada por a sua presença aqui. Olha, eu que agradeço porque o ano todo a gente acaba tendo a oportunidade de divulgar nosso trabalho via vocês e isso é muito importante para a gente. Darlene, a gente vem concluindo, encerrando um ano difícil de uma recessão econômica severa. Eu queria saber se de alguma forma vocês sentiram esse impacto na procura maior dos serviços ofertados pela SEBS. Olha, nós tivemos um aumento no coletivo das famílias que a gente atende através da vulnerabilidade, um aumento de 25%. 25%? 25%. Esse ano realmente trouxe aí uma demanda, né? O que nós tínhamos retirado da vulnerabilidade, que foi 15 mil pessoas no ano de 2014, nós tivemos um aumento dentro do que nós tínhamos de 104 mil. Abaixamos esse número, porém, esse ano 25%, quase aí, que 6 mil famílias adentraram novamente na vulnerabilidade. É um dado extremamente significativo porque em 2014 você retira um número de pessoas, em 2015 você tem um aumento de 25% na demanda e isso preocupa bastante a área assistencial. Vocês têm dois ainda nessa linha, dois programas ligados à geração de renda, de qualificação da pessoa para o mercado de trabalho. Gostaria que você comentasse, Délian, como que funcionam esses programas? É o programa de inclusão produtiva e o estímulo ao primeiro emprego. Olha, na verdade, nós temos que nos preocupar e focar no jovem, né? Para que ele permaneça na escola, para que ele faça faculdade, para que ele tenha estímulo no período contrário à escola, que ele possa receber toda a instrução, capacitação, formação, para que ele possa conquistar o mercado de trabalho. Porque você já tem que preparar para que ele saiba que ele também pode e deve compartilhar com as despesas dele próprio, da família. Isso tudo tem dado um resultado extremamente positivo porque os jovens vão para a escola e adentram o mercado de trabalho. A inserção é muito grande. As empresas em Bauru têm recepcionado esse jovem. Quem que não quer uma pessoa que saiba informática, tenha postura, tenha um comportamento que aquela empresa, para o sucesso de vendas ou de qualquer serviço, disponha de um profissional nesse nível. Então, isso tem trazido um grande resultado. Porém, nós temos também aquelas pessoas que querem produzir o seu próprio negócio. Exemplo, né? Por exemplo, vai produzir coisas para beber, aquelas bolsas, aqueles bebê conforto. Então, nós montamos vários cursos em várias áreas e potencializamos a formação justamente por conta da crise. Nós já tínhamos previsto que teríamos um ano difícil. Então, com a diminuição da empregabilidade, através da crise que se apresentou para todos, nós trabalhamos na formação. Essas pessoas criaram o seu próprio negócio e começaram a trabalhar em cooperativas, em outras atividades, porque você tem que inovar, né? Existe uma diminuição aqui, você tem que atacar outra área. E nós somos empreendedores, né? Como assistentes sociais, o SUAS, ele preconiza justamente isso, formação e dar capacidade. Senão, você vai ter uma tragédia social e não é isso que nós buscamos. Então, esses programas específicos, eles cuidam de formação, de inserção no mercado de trabalho, de criatividade. É um ataque geral na criatividade. Darlene, você mesma acabou de dizer que houve um aumento de 25% na procura pelos serviços. Exato. Vocês tiveram que fazer contingenciamento esse ano, tirar a verba de determinado programa, passar para outro. Ainda assim, vocês conseguiram inaugurar novas unidades de assistência? É, não. Na verdade, nós fomos econômicos, isso exigiu economia, né? A Prefeitura de Bauru, ela sobrevive através dos impostos que a comunidade paga, dos convênios que nós buscamos fora, através do governo federal e do governo estadual. Porém, nós temos serviços que são adcontínuo. Então, o prefeito Rodrigo sempre teve muito cuidado em não estar diminuindo verbas, em hipótese alguma. As entidades já é programado, é planejado aquele valor, é bem pensado aquele produto para atender a necessidade da população. Então, não tem como você tirar, né? Então, você tem que usar o dinheiro da melhor maneira possível. Publica-se no Diário Oficial tudo o que você vai fazer. Por exemplo, para 2016, vai sair publicado no Diário Oficial tudo o que eu vou gastar e com quem e com qual serviço. A mesma coisa foi em 2015. Porém, nós temos uma gestão de dinheiro do governo federal, por exemplo, na gestão de cadastro. Eu recebo uma verba mensalmente. E o que a gente fez? Nós, sabendo da necessidade, a gente foi guardando para o momento certo utilizar. É o que vai acontecer agora em 2016. Então, nós tivemos um sucesso em forma de gestão, tanto que a gestão nossa é referência nacional justamente por essa questão. Então, você tem que lidar com a crise de forma criativa. Você tem que economizar, gastar menos energia, utilizar a gasolina de forma correta, ou melhor, o combustível, não é isso? Gasolina, álcool. E você tem que saber que não pode faltar em nenhum lugar. Porque se faltar, uma pessoa ficará sem atendimento. E graças a Deus, isso não ocorreu porque a gente planejou e tem planejado. Então, todos os anos, o nosso planejamento é para quatro anos. Eu tenho planejado por mais quatro anos. Então, é uma área, claro, que se houver atraso no depósito, e a gente sempre fica aguardando o governo do estado, o governo federal, nós temos investido no município. Esse trabalho, ele é assinado, ele é repactuado, não tem como não acontecer. Então, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, eles cumprem religiosamente porque é a área que dispensa qualquer tipo de... não dá para contingenciar mais. Então, você já tem aí um planejamento de dinheiro e esse dinheiro tem que... ele tem que acontecer. E a gente faz a gestão do dinheiro que recebe e aí você tem que economizar. Economizar em todos os sentidos, mas atender. Falar de duas áreas muito fundamentais, onde tem a atuação da SEBS, em relação ao tratamento, um assunto muito importante, que é o tratamento de usuários de crack aqui na cidade. Quais programas foram desenvolvidos neste ano? Quais foram os principais avanços nessa área? Olha, nós tivemos um sucesso muito grande com as casas de passagem. Porque as casas de passagem vêm tirando das ruas. Esse ano, por exemplo, foram mais de 46 pessoas que saíram daquela situação. Você não vê mais hoje zumbis. Aquela coisa que você viu em 2009, 2010, foi muito difícil. Então, foi intensificada essa abordagem nas ruas. A abordagem na rua. Nós implantamos um serviço social noturno. Então, ele visa estar... vai buscar as pessoas literalmente, né? É claro, nós não podemos obrigar ninguém a entrar, mas você acaba convencendo, né? E outra coisa também, alimentação. Oferecer alimentação, uma troca de roupa, um atendimento digno. Por quê? Não há de se confundir aquele que vive na prática de delito com aquele que está doente, utilizando de substância psicoativa, o alcoolismo e outras drogas. Não se pode confundir, porque existe uma diferença. Então, a secretaria, toda noite, faz uma vigilância social e atende essas pessoas. Leva para as casas de passagem. As casas de passagem, nós fizemos um protocolo junto com a saúde. E aí, você vai investindo. É claro que você tem reincidência de pessoas. Porém, você não pode desistir. A pessoa que bebe, a pessoa que usa crack, a pessoa que usa maconha, cocaína, enfim, qualquer outro, qualquer substância, ela precisa ser resgatada. Porque, senão, ao decorrer do tempo, ela vai acabar sucumbindo e uma vida vai ser seivada. Ou irá para a prática de delitos. Então, você tem que agir rápido. Nós tivemos sucesso, temos muito o que fazer, porque isso é algo, infelizmente, uma tragédia no mundo. As drogas, mas a gente não desiste, não. E foi um sucesso esse atendimento. Em relação à rede de assistência à mulher vítima de violência, hoje essa rede, Darlene, está dando conta da demanda na cidade? Olha, nós temos, atualmente, em acompanhamento, 980 casos. Nós temos uma rede completa, você vê, o Centro de Referência da Mulher, a Coordenadoria de Mulher, é o Abrigo de Mulheres e os programas que vão subsidiando, como, por exemplo, Mulheres que Brilham. Você vê, são mulheres, na prática, de artes marciais, em questão preventiva. Até todo mundo, no começo, achou assim. Mas, se você observasse como tem dado certo, porque essas pessoas não estão lá para abater em ninguém, porém, estão para se prevenir de serem agredidas. E, hoje, está descentralizado em quase todos os bairros da cidade. É um curso de autodefesa. Sem dúvida, mas esse curso, ele traz também a inserção no mercado de trabalho, ele traz também o atendimento dos filhos, da família. Hoje, por exemplo, tem mulheres que os filhos vão junto. Então, se tornou algo, eu tenho um convênio com a casa do garoto, e aí, a pessoa já passa a fazer, por exemplo, um curso de panificação. Nós somos, agora, na finalização do curso de inclusão produtiva, uma turma de quase 200 pessoas se formando em cursos de produção. É panificadora, é informática avançada, web design. Quer dizer, você tem que ser criativo. Então, a pessoa não entra só para fazer aquilo. E aí, ela vai instruindo na casa, aí vai informando o companheiro, vai até ensinando a ele como praticar a autodefesa. E isso tem sido positivo. Tá certo, Darlene. Queria agradecer mais uma vez a sua participação. Olha, eu que agradeço. Muito obrigado. Temos novidades para 2016, como tivemos muitas inaugurações. Casa Lar, Residência Inclusiva e o CELC, que inaugurou em Bauru e tem sido um sucesso. E temos novidades para 2016. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. Para você e para toda a sua família, uma excelente noite de Natal. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau.